Bem pessoal, recebi uma pergunta aqui, quando teremos a vacina nova que tem uma cobertura melhor quanto a Ômicron, né? Se só precisa entender, né? Quando a gente tá falando da Ômicron, nesse cenário agora que eu tô falando agora, a gente sabe que ela espalhou muito rápido, pega muita gente. Na África já tem anúncio preliminar que tem alta taxa de reinfecção, sem falar de vacina agora, né? São pessoas que já pegaram Covid, que nas outras variantes a chance disso era pequena, mesmo assim o mundo todo recomendou vacinar essas pessoas que já tinham pegado Covid, né? Na África pouca gente nesse momento atual se vacinou ainda, né? Menos de 30%, então eles fizeram essa análise preliminar de pessoas que não tomaram a vacina, né? E a reinfecção tem sido alta, né? Esse é o cenário. Mas quando a gente vai ter, respondendo vocês, a Moderna, né? Que não tem aqui no Brasil, mas é técnica de RNA mensageiro muito parecida da fase, já anunciou, que já está trabalhando, né? Isso não é pra assustar vocês não, isso já estava dentro do script. Todo mundo sabia, eu tenho um vídeo aqui falando bem antigo disso, como vacina da gripe, essas vacinas de vias aéreas respiratórias, elas têm alta capacidade de ter mutações. Então as mutações acontecem, as vacinas são atualizadas. A gripe toma todo ano, já toma tanto tempo da gripe, não fica olhando, nem sei quanto perdeu, quando perdeu, eu sei que todo ano eu vou ter lá que tomar a vacina. Não tem jeito, é assim. Tem capacidade de mutação muito grande dessa vacina, né? Ou do vírus, e a vacina vai correr atrás, vai se atualizar. Então o que os executivos da Pfizer falaram, que já estão analisando e já estão trabalhando nessas mudanças da vacina para o ano que vem, né? O AstraZeneca, Janssen, todas falam a mesma coisa. Não sabemos o quanto a vacina perdeu de proteção, possivelmente vai perder a proteção, não se sabe quanto, né? O MS, inclusive, falou que provavelmente as vacinas vão continuar eficazes, mas com a perda da proteção, né? E elas já estão trabalhando nesse novo modelo, sabendo que as vacinas, elas utilizam a parte da proteína S, Spike. E nessa parte da proteína S, a variante Ômicron, teve muita mutação, mais de 30. A Delta já teve mutação, a gente viu que perdeu um pouquinho a proteção. Se essa teve mais ainda mutação, possivelmente vai perder mais um pouco. E as farmacêuticas já vão atualizar. Então, muito provavelmente, esse calendário vacinal que a gente vai tomando, que vem, já vai estar incluído essas mudanças, né? Então, faz parte do cenário. O tempo é muito mais rápido do que antes, porque é o mesmo vírus, a mesma forma de aplicação, a tecnologia já está aí, só vai ser necessário essas atualizações, tá bom? Então, não é nada de pânico, de ficar desesperado, mas essas informações já aconteciam antes com vacina da gripe e tal, e na corona, na Covid, não será diferente, tá bom? Então, a gente ouviu isso agora, vai ouvir outras vezes. O que vai atrasar ou prejudicar todo mundo, as pessoas não vacinadas? Porque quem não está vacinado, está deixando o vírus circular mais, porque a gente sabe, nenhuma vacina é 100%, né? Mas quem não se vacinou, tem uma chance muito maior de pegar, tem muita chance maior de espalhar, e tem uma chance muito maior desse processo de pegar, espalhar e tal, ter mutações. Por isso que o epicentro da mutação foi onde? Na África, onde tem menos gente vacinada. Lembrando que o mundo é todo conectado. Então, você, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, influencia na sua vida. Se ele não se vacina, ele vai ter maior potencial de levar a Covid e tal. Então, esse processo educacional, que no Brasil foi muito bom, o Brasil é líder mundial contra isso, mas a gente não pode relaxar. Tem lá aqueles 10, 15% das pessoas que não estão se vacinando, a gente tem que convencer essas pessoas, né? E, além disso, a questão global, que no Brasil a gente não teve problema, porque o acesso foi equânico, todo mundo teve acesso à vacina igual, né? A não ser, tipo, eu profissional de saúde, eu entrei no trato, eu tive um pouquinho antes que a maioria da população, mas, de um modo geral, as pessoas já estão tendo acesso à vacina. Não teve disparidade loco-regional, mas no mundo teve. No mundo da África, catástrofe. Muito, muito baixa a vacinação. Então, os países vão ter que se voltar para essas regiões, porque se lá não se resolver, vai ter mutação e vai prejudicar todo mundo, o vírus vai se espalhar, tá bom? Então, em breve, a gente já vai ter essas novas atualizações, a informação sobre quanto perdida a proteção e as atualizações. Espero que tenha ajudado. Obrigado.